A gente vai fazer um espetáculo na altura do nosso boi, um espetáculo já mais visto, um espetáculo diferente, um espetáculo gostoso de se ver, de se assistir com emoção, com vibração e principalmente, um espetáculo onde nós vamos sair, se Deus quiser, consagrados com o título de campeão do Santíssimo. E hoje a gente vai precisar de um espetáculo técnico aberto ao público, né pessoal? Exatamente, hoje é um dia de felicidade para nós, porque hoje, além de nós estacionarmos aqui as nossas alegorias, parte das nossas alegorias, porque infelizmente a nossa área de concentração é pequena, nós não temos uma área grande de concentração, então nós não vamos conseguir trazer todas as nossas alegorias para cá. A gente vai ter que deixar mais da metade das alegorias lá, a gente só vai trazer parte das alegorias da primeira noite para cá, o resto a gente não vai poder vir, porque nós não temos espaço para isso. Mas hoje é uma, além disso, hoje é um dia feliz, porque a gente vai poder fazer o nosso site de som, a gente sabe que para muita gente, principalmente para nós, parentesenses, hoje é o festival, porque é o dia que as pessoas podem vir para cá e as pessoas podem brincar, as pessoas podem se divertir e podem vir. E as duas galeras e gente do Caprichoso, então hoje é um dia de afilação, para que no dia 24 a gente esteja tudo certinho, tudo sob controle, para que a gente possa fazer o melhor e maior espetáculo de Budumbá. Já visto na nossa cidade, tal como foi o nosso gol de rua, o nosso gol de rua foi uma coisa que eu disse, eu me repeti várias vezes, seria o maior evento que foi dentro de Paredes, nós provamos e a galera do Caprichoso está de parabéns, porque realmente nós tivemos um mito espetáculo na rua de Paredes, onde nós terminamos a nossa festa aqui, exatamente no lugar da nossa concentração, para fazer uma festa maravilhosa, onde a galera do Branco ficou aqui, até o amanhecer. Fazer uma festa saindo 2 horas da manhã do Curral, para parar 6 horas é fácil, pelo menos fazer uma festa saindo 8 horas da noite do Curral, terminando 5 horas da manhã, isso só a galera do Caprichoso faz. Obrigado por St. 500 anos. Obrigado por St. 500 anos. 初 Fazer uma festa saindo 3 horas da manhã do Curral. Obrigado por St. 500 anos. Obrigado por St. 500 an sicharções de Champagne, um 2º set e 3º some estão se acabando aqui a R Western com amix. A gente ainda está aqui na concentração. As pessoas trabalhando lá ainda, isso não vai parar esse trabalho, esse trabalho vai continuar até a última noite do festival, para que fique tudo dentro do padrão que nós queremos, que é o padrão capitalista que está aqui do lado do dia. A gente sabe que o festival capitalista está anunciado, formatado agora, devido à pandemia, mas esse tema, Jorginho, se preparar diante desse curto tempo para o peixe confortório? Na verdade, nós tivemos que nos reinventar. O grande problema que nós enfrentamos esse ano foi a questão do carnaval, o carnaval ter sido marcado para o final de abril, e os nossos artistas de alegoria são os artistas que fazem o carnaval. Os artistas do Capriciú são os artistas que fazem o carnaval, isso aí é fundo do notório, o Brasil todo sabe disso, e nós tivemos que, geralmente, eles fazem as melhores escolas de samba, e lá no carnaval você tem o carnaval e na semana seguinte você tem o distrito das campeões, e geralmente eles são entre os cinco cantores do carnaval, então a gente teve essa demora da chegada dos artistas aqui, o que atrasou um pouco o nosso trabalho, mas tudo deu certo, já estamos aqui, o festival já é sexta-feira, e nós estamos preparados para fazer uma grande festa, se Deus quiser. Obrigado, Presidente. Muito bem, eu digo o senhor presidente.